Você sabe o que é paz? Será que a sua vida anda muito agitada? Você está precisando de paz? Hoje nós iremos falar um pouco sobre o único que pode nos trazer a paz real, plena e eterna. Que bom estar aqui com você para estudar a Palavra de Deus. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, sábado, é o nobre príncipe da paz. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele quer nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do nosso estudo de hoje diz o seguinte, Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, verso 6. A paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. Para muitos, a paz é um sonho vago e inatingível. Desde que a história da humanidade passou a ser registrada, estima-se que o mundo esteve em plena paz em apenas 8% do tempo. Misericórdia, Senhor! É verdade! O ser humano precisa de paz e o único que pode nos conceder paz real e verdadeira é o Príncipe da Paz, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa paz que o nobre Príncipe da Paz deseja nos conceder é a razão da nossa alegria. Esta criança apresentada no texto de hoje é a mesma criança que foi profetizada no capítulo 7, no verso 14. O sinal que foi desprezado pelo rei Acás, que foi cumprido na pessoa, vida e ministério de Jesus. A expressão, um filho se nos deu, significa a ascensão de um novo rei. Esse rei com sua força iria sustentar a nação. Deus estava prometendo ao profeta Isaías um futuro reino perpétuo, em cumprimento às promessas feitas a Davi. Um anúncio de um jubiloso nascimento ganha um significado ainda maior, pois a criança libertaria o povo da opressão e governaria com justiça e retidão. Isso foi exatamente o que Jesus fez. Quando Jesus esteve aqui na terra, nos declarou justos e retos por meio do perdão e da nova vida. O consolo desta profecia trouxe ao povo de Israel e a toda a humanidade a semente prometida, desde o Éden. Outro aspecto extremamente relevante no texto de hoje são os títulos deste menino. Jesus veio para ser aquele que nos ensina e aconselha, maravilhoso conselheiro. Jesus é Deus, ele tem o poder, todo o poder e toda a autoridade de Deus. Ele é Deus forte. Jesus é eterno, ele é Deus, não tem princípio e nem fim. Pai da eternidade. Jesus veio para restaurar nosso relacionamento com Deus o Pai. Pai, príncipe da paz. No reino de Jesus, a graça, conforto. Jesus não trata o transgressor com severidade, mas como um pai. O perdão dos pecados vem por meio da justificação e a paz segue a justificação. Essa paz oferecida pelo nobre príncipe da paz não é apenas mental, ela é plena, real e eterna, porque é oferecida pelo Pai da eternidade. Deus nos revelou quem Jesus é e porque ele viria ao mundo, para todos sabermos que ele era a verdade. Fortaleça a sua vida por meio do estudo diário da palavra de Deus. Que Jesus, o príncipe da paz, lhe conceda um sábado extremamente abençoado e cheio de paz, é claro. Vamos orar, nosso Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te agradecer, porque Jesus é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Enche-nos, Senhor, no dia de hoje com a tua paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata! 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 Tchau.